quando chove o sapo faz a maior festa na lagoa mas aqui mãe quando dorme o colchão faz a maior festa pra coroa mãe como é que é esse colchão hein mãe? bota pra gemer aí pra ver como é como é que funciona esse negócio aí bota na máxima aí, já tá na velocidade máxima aí tá? e aí deita aí, como é que é pra ser massageada? é? massageia tudo é? vive tudo? eita samba boa é? ô mãe, quando a senhora casou com o pai como é o colchão? a senhora dormia? de palha de palha? que mais? tinha de favorico, tinha de daquelas de banana e tinha de taboa também né? e vem cá naqueles colchões então a senhora teve quantos filhos com o pai? uns 15? uns 12? eita asqueira! e se fosse num colchão desse? era pra quanto? hein? se foi 12 num colchão de palha, de mola, de... e se fosse num colchão desse hein? ia ser pra quantos? eita! eita! ele ia fazer quanto? fez 12 num colchão daquele? eita, sua mãe teve quanto? misericórdia! ainda bem que esse colchão foi inventado agora quando há controle da natalidade, porque se fosse naquele tempo a coisa ia pegar hein? é cunhado! coxa é um bom pra quem trabalha e fica cansado, é esse macho! eita!